Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Voltei para mais um vídeo. Hoje vamos preparar um almoço que é o pato com cerveja. Já tenho aqui como ingredientes. Vou usar aqui o pato. Já tenho o pato aqui preparado. Já está cortado. Já está bem lavado. Vamos usar também o alho, limão. Para reforçar podemos usar também um bocadinho de vinagre. Tenho aqui o sal, folha de louro, o colorão e a cerveja. Então para começar vamos cortar o nosso pato. Vamos cortar o nosso pato. Vamos na panela. Vamos cortar o nosso pato. Vamos cortar o nosso pato para temperarmos. Já temos o nosso pato cortado. Já está na panela. Agora vamos descascar o alho. Vou usar apenas uma metade como pato grande. Esta aqui eu vou reservar. Agora vamos descascar o alho para apilarmos. Vou usar aqui cinco dentes de alho. Acho que é suficiente. É preciso pôr bastante alho. Para ganhar um bom sabor. Para tirar aquele cheiro característico de pato. Temos aqui já o nosso alho cortado, descascado. Agora vamos pôr aqui no pilar. Como é muito grande, vamos reduzir um pouco para facilitar o processo de trituração. Estou aqui a diminuir. Para conseguirmos esmagar facilmente. Já terminamos o sal de pilar. Vamos acrescentar um pouco de sal. Depois vamos pilar. Vamos pilar bem para poder esmagar bem o sal. O alho com sal. Temos que triturar bem o alho. Já temos o nosso alho triturado. Agora vamos pôr o alho na panela. Temos que retirar com uma colher. Depois vamos cortar de mão. Vamos espremer aqui. Para podermos separar as sementes. Você fazer um bocadinho de força para poder tirar todo o sumo. Já temos o nosso limão. Vamos despejar. Temos que ter sempre cuidado com as sementes. Depois vamos acrescentar também o colorão. Depois a folha do louro. Vamos lavar primeiro a folha do louro. E agora a folha do louro já lavada. Vamos acrescentar. E vamos... E vamos mexer. Posso usar essa colherinha mesmo para mexer. E vamos pilar um pouco também para poder misturar bem. Depois acrescentarmos um pouco de azeite. Vamos acrescentar aqui um pouco de óleo ou azeite. Nesse caso vou usar o mesmo óleo. O suficiente. Depois tapamos a panela e levamos para o fogo. Tapamos a panela e levamos para o fogo. Levamos a panela para o fogo. Já temos a panela no fogo. Deixamos um tempo até ferver. Até cozer toda a carne. Estamos a ver a panela. Já está a ferver. Então podemos acrescentar um pouco de água para poder cozer a carne. Porque a carne de fato é muito dura. Acho que esta água é o suficiente. Depois de diminuir esta água vamos voltar para controlar. Se estiver ainda rija vamos acrescentar mais um pouco. Então vamos tampar a panela e deixamos ferver. Quando esperamos a carne ferver vamos descascar o nosso gengibre. Vamos pôr também um pouco de gengibre. Eu acho que não apresentei nos ingredientes. Vamos acrescentar um pouco de gengibre. Para dar um bocadinho daquele gosto picante. Para ficar muito bom. Temos aqui o nosso gengibre já descascado. Vamos descascar também a cebola. Temos a cebola já descascada. Vamos levar isso para lavar. Temos o nosso gengibre e a nossa cebola já lavados. Agora vamos cortar em rodelas. Para depois formos na panela quando a carne já estiver cozida. Isso mesmo só estamos a adiantar o processo. Porque a carne ainda está a cozer. Isso aqui é para ajudar a engrossar o molho. Já temos a nossa cebola cortada. Vamos reservar. Depois vamos cortar também o gengibre. Também a rodelas. Temos aqui já cortado. E vamos reservar tudo. Esperamos a nossa carne ferver. Então vamos já ver a nossa panela. Podemos ver que aquela água que tínhamos posto já secou. A carne já está cozida. Agora vamos acrescentar a cebola. O gengibre. Vamos acrescentar também a pimenta. Tenho aqui também a pimenta. Vou cortar depois de lavada. Tirar essa parte do centro. Depois vou lavar para tirar essas sementes que sobraram. Depois de lavado. Vamos cortar também. Vamos cortar em tiras. Vamos cortar em tiras. Depois vamos acrescentar na panela. Vamos acrescentar a nossa cenoura aqui na panela. Já acrescentamos o nosso pimento. E agora vamos pôr um pouco de cerveja. Mexemos muito bem. E deixamos ferver até secar esta cerveja. Depois voltamos para ver. Voltamos a ver a nossa panela. Podemos ver que o nosso carinho já está cozido. Já podemos tirar. Já tiramos da nossa panela. Temos aqui o nosso carinho. Está muito quente. Vou tirar para uma tigela. Para fazer uma boa apresentação. Vamos colocar. Vamos colocar um par de paco com a cerveja. tá bem cheiroso aqui vou despejar este molho vai assim como fica tá bem bonito e é isso este é o resultado do nosso carilho de pato com cerveja então é isso queria mostrar para vocês hoje espero que tenham gostado do vídeo este carilho pode ser servido com qualquer tipo de arroz e inscreva-se no canal deem um like até ao próximo vídeo tchau